Muito boa tarde, Santa Catarina, terça-feira, dia 7 de junho. Isso é a nova versão SC do Jogo Aberto, ao vivo, pra todo o território catarinense. Até uma hora da tarde, o assunto por aqui é apenas um só. Você sabe muito bem, é o futebol do nosso estado, futebol barriga verde. Afinal de contas, isso é Jogo Aberto SC. E nós temos hoje em campo, ou teremos em campo, três catarinenses pela Série B. É a sétima rodada, dois jogos no mesmo horário, olha lá. Teremos Bragantino e Havaí, jogo em Dragança Paulista. Também teremos aí aqui no sul do estado, em Criciúma, Criciúma e Brasil de Pelotas. Um pouquinho mais tarde, nove e meia da noite, na Arena Joinville, Joinville e Vasco, um jogão. Começar falando do Havaí no programa de hoje, estava programada para acontecer ontem a apresentação de três jogadores. Mas uma delas acabou melando. Luan, volante, 27 anos e veio do Red Bull Brasil. Renato, zagueiro, 24 anos e veio do Ituano. E Capa, lateral esquerdo, conhecido no futebol catarinense, tem 23 anos e jogou o estadual pelo Guarani. O anúncio da contratação dos três jogadores já havia sido feito dia 31 de maio, após uma derrota do Havaí para o Criciúma. Mas só agora eles vão ser apresentados. O técnico Silas garante que os três estavam jogando em alto nível. É, só que a apresentação de um deles acabou sendo adiada em cima da hora. Por problemas na negociação de percentuais, Capa só vai ser apresentado mais pra frente. Mas já está tudo certo com o Luan, que está tranquilo quanto à responsabilidade de ser uma das poucas opções de volante de contenção no time. Sim, mas é tranquilo. Jogador, todo mundo tem responsabilidade, pressão, isso é normal. A gente tem que acostumar com isso. E tudo certo com o Renato também, que é daqueles que não se importam em afastar a bola de qualquer jeito quando precisa. Características, eu acho que muito empenho, força, bom passe, mas quando precisa dar aquele fitão sempre é necessário. E essas são as últimas contratações do Havaí por enquanto. O presidente já avisou que agora o time precisa ajustar as finanças. Enquanto isso, o Leão se prepara para mais um jogo e hoje é contra o Bragantino fora de casa. Silas confirmou que vai poupar alguns titulais pelo desgaste. O meia tatá e o atacante William não viajaram. E para as vagas deles, Caio César e Lucas Fernandes devem ser os escolhidos. Além dessas mudanças, o treinador não descarta outras alterações também por cansaço. E depois os outros atletas a gente vai conversando para ver se começa ou se fica no banco. A gente utiliza depois. Acho que agora, para esse jogo especificamente, chegou esse momento. Pois é, rapaziada, foi poupada para esse jogo. Jogadores que até então, polivalentes, se mostraram importantes nessa caminhada do Havaí até aqui na Série B. Nós estamos na sétima rodada, mas são os jogadores que vão fazer falta. Poupá-los nesse momento, de fato, há tanta necessidade assim. Então, não é que você vai levar lá no meio do jogo, se precisar, para colocar os caras, não sei. É interessante o que aconteceu com o técnico Silas nesse caminho que ele faz com o Havaí. Um caminho onde eu digo o seguinte. Primeiro, Silas faz muito bem o Havaí. E também é verdade que o Havaí faz muito bem a Silas. Tanto é que ele está recuperando o futebol do Havaí e o Silas vive um bom momento. A confiança que ele alcançou é tanta, que ele hoje deixa o Willian, deixa a Tatar. Os jogadores foram muito importantes nos últimos jogos, pelos gols marcados, pelos gols feitos na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas ele também sabe que eram os jogadores mais para frente. E sabe que se levá-los agora, provavelmente isso não aconteça. Mas o elenco da Havaí em si dá condição de se fazer isso, pelo menos nesse momento? Olha, talvez não dê. Mas é muito pior você não terem os jogadores a maior parte do tempo nesse elenco. Entendeu? Você pode levá-los hoje, deixar os jogadores numa situação de um estresse muito forte com relação à parte clínica. E aí perder eles por uma temporada ainda maior. O que seria o problema do técnico Silas. Então o departamento médico realmente viu isso. O fisiologista viu isso. Por isso, é importante que os jogadores permaneçam nesse momento na ressacada e que ele possa levar um time em condições de bater no Bragantino. Porque é muito diferente aquele Bragantino que deixou o Havaí fora da Copa do Brasil, do Bragantino que o Havaí enfrenta agora. E esse Havaí principalmente, também é muito diferente. Aquele Havaí que tinha medo, aquele Havaí que tinha medo, aquele Havaí que tinha medo, aquele Havaí que tinha uma meia cancha forte, de marcação, mas que não tinha cedro de bola. Hoje não. O Silas estava postando cedro de bola. Tanto é que ele estava optando por Caio César, quando esperava que a Alemão pudesse entrar nessa meia cancha do Havaí. O Havaí que inclusive nessa rodada já pode pegar uma vaguinha lá no G4. Pode. Está bem perto disso. E seis primeiros colocados jogam fora de casa. Certo. Então quem obter três pontos dá uma segurança muito grande de estar no G4. Logicamente você tira Vasco e o Tadde Boinesse, que esse dificilmente sai no G4 dessa rodada. Mesmo perdendo seus jogos fora de casa. Mas quem vencer entre os outros quatro, provavelmente vai estar no G4. Aí de conhecidos do elenco do Bragantino, a gente tem na área técnica o Toninho Cecílio. E também... Que eu acho que aí, né, você tem um técnico como o Léo Condé, né, que ele prioriza o toque de bola, a saída de jogo e coloca um Toninho Cecílio. Que é mais na questão motivacional, eu acho que o Bragantino perdeu. Bragantino tinha uma condição melhor na Copa do Brasil, em termos de área técnica, do que tem hoje no Brasil da Série B. Talvez técnico motivacional, mas pra reta final, tiro curto, numa situação desesperadora. Agora a história é assim, ó, vai cair. É. Então traz o maluco aí, pra ver se ele mantém o tiro. Mas esse maluco já teve por aqui numa situação como essa, não resolveu. E caiu. E caiu. Não resolveu também. Tartar, atacante também, que passou pelo Havaí e faz parte do Bragantino. É, no Bragantino nós temos ainda, não sei se, o Douglas Silva, zagueiro, que passou por aqui, né, que era um jogador que foi, que é muito interessante para o Bragantino. Fez uma boa campanha no Paulista na segunda divisão. O Bragantino quase chegou lá, né, foi desclassificado na reta final da competição. Porque na regularidade, o Bragantino estaria na primeira divisão. Acabou não acontecendo. Só que esse Bragantino caiu demais no seu futebol, tanto que hoje é o 18º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. O Havaí hoje pode dar o pulo do leão. Tem tudo pra isso. Uma vitória do Havaí acerta a campanha azulra e o Havaí começa a engrenar. São 70 dias sem saber o que é vencer fora de casa a equipe do Havaí. A última vitória aconteceu na penúltima rodada do turno do catarinense, contra o Guarani da Palhoça por 2 a 1. Em fevereiro. E não foi tão longe de casa assim, né? Foi em fevereiro, né? Foi em fevereiro. 70 dias hoje. 70 dias, né? É só fazer as contas, né? Muito bem. Por isso que a gente tem cérebro. Claro. Cérebro. Olha só, vou dar uma passadinha no nosso WhatsApp. A rapaziada tá interagindo conosco, o telefone pra você de casa. Todo o estado de Santa Catarina é convidado a participar e interagir aqui com a gente. 48 9135 8063. Quem fala é o Michel de Barreiros. Ele já fala assim, ó, sou o Figueirense, mas o Havaí fez um... Um baita negócio. Capa é um ótimo jogador. Mas, Claudio Onir Mirana, quando é que sai a assinatura de contrato do Capa? É, o que se diz é o seguinte, né? A questão de comissão de atleta, a comissão daquele cara que fez a negociação com o Havaí e estaria imperando o negócio. Mas é importante que se faça muito rápido isso. Capa é um excelente jogador. Serve pro meio e pra lateral. Muito provavelmente, apenas supondo, mas muito provavelmente, o cara que vai levar a comissão é quem tem a procuração. Se não pagar o moço polivalente, ele não assina. Negócio em terra de vez. É, exatamente. Seguindo por aqui, Claudio Onir, esse toche do Havaí é o Carlos Costa do Sambaqui. O toche é um caso sério, Polivalente? Bora bem, garota, um grande abraço ao pessoal do Sambaqui. Eu tenho o seguinte, a questão do toche, pelo que se sabe, é uma questão de pai trocinador. O toche está entrando numa negociação que teria sido feita com o presidente do Havaí. Por isso, ele pinta com os jogos da Série B. Logicamente, o toche hoje não tem condições de disputar uma Série B do Campeonato Brasileiro. O que tinha que ter ali, estava, sei lá, um time B poderia caber. Mas talvez o pai trocinador tenha outro tipo de interesse com relação a toche. Que ele apareça como titular em alguns jogos, ou entrando em alguns jogos de Série B do Brasileiro, para que possa haver uma futura negociação do toche. Vai negociar para onde, Polivalente? Quem sabe o futebol japonês, né? Pois é, mas tem que jogar lá, investe lá, leva o toche para lá. Nada contra o toche, né? Aliás, um cara muito bacana, sempre muito simpático. Esforçado, Lê? Esforçado também sou. Agora, esforçado, o mundo está cheio. Exatamente. Para sempre, do lado do Havaí, é outra história. É, por aí. Fala agora do Criciúma, que vai encarar o Brasil de pelotas logo mais. E o Criciúma quer embalar para voltar também ao G4. Tigre também tem essa possibilidade hoje. São dez pontos em seis jogos. O Criciúma precisa vencer em casa para voltar ao G4 da Série B. Até agora, foram três vitórias, um empate e duas derrotas. O jogo de hoje pode embalar novamente o Tigre na segundona. A vitória contra o Brasil de pelotas no Heriberto Wilson, logo mais à noite, é fundamental para o técnico Roberto Cavallo. Ele não poderá contar com o volante Barreto e o lateral Marlon, que estão no departamento médico. Já o zagueiro Rafael Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A boa notícia é a volta do lateral Ezequiel e a estreia do zagueiro Ferron. Cavallo já tem a receita para garantir os três pontos. O Brasil vem fazendo uma ótima campanha e sabemos que é uma equipe que marca muito. Então nós temos que ter muita dinâmica, muita jogada individual, uma foca de passe com bastante rapidez, também com certeira, com certeza. A torcida tem que ter a paciência, acreditar sempre até o último minuto, como foi nos últimos jogos. E com certeza, no decorrer dos 90, você tem o time como nós estamos fazendo dever de casa. Vamos fazer o processo a vitória. A torcida em Grissilma, assim como em Joinville, faz toda a diferença quando faz aquele barulho, quando a rapaziada pega junto. Tem um detalhe, o Brasil de Pelotas tem alguns jogadores conhecidos de Santa Catarina, conhece muito bem o Grissilma. É, Eduardo Martini que está numa grande fase. É ídolo por lá, o pessoal gosta muito dele. Além dele, o Marlon, lateral esquerdo, está confirmado para o jogo de hoje. O mesmo que passou pelo Criciúma, depois foi para o Vasco. E também o Diogo Oliveira, passou por Chapecoense, Criciúma, Joinville também. E outro, só que não vai jogar, nem vai entrar em campo. Eu não sei, talvez entre, né? É o NEM, volante que estava no Figueira. Pois é. Problema, o Brasil de Pelotas resolver. Agora o Brasil é muito forte em casa e tem dificuldade jogando fora. Então esse Brasil de Pelotas que vem de um tropeço em casa, empatando o clube verdense, o que pode acontecer? O Criciúma tem que fazer o mesmo jogo que fez com o Goiás. Pressionar, jogar no campo adversário. Tem time para isso, tem o Niltinho, na lateral esquerda, que é, na verdade, mais o atacante. Faz a proteção. Perder Rafael Silva é um problema. Vem o Ferron aí, vamos ver o comportamento. Ferron estreou muito bem na ponte preta. Depois, na sequência, perdeu a irregularidade. Tanto é, está voltando ao futebol gaúcho. E aí o que acontece? Você tem também, nesse momento, que sai Rafael Silva, a volta do Ezequiel. Qual era o problema do Criciúma? Perdeu dois laterais no último jogo com o West. Ezequiel do lado, Marlon do outro. E isso pesou muito para o time do Criciúma, que tem bons jogadores e pode, sem dúvida alguma, retornar no G4 hoje com vitória para o Brasil de Pelotas. Confio muito no futebol do Criciúma. Acho que o Criciúma só não está no G4 nesse momento, onde merecia estar pelo seu desempenho, porque foi um caso de polícia o que aconteceu lá em Maceió. Nossa. Naquele jogo CRB e Criciúma. Então, se você tirar tudo isso, o Criciúma estaria no G4. E pode voltar hoje com muita tranquilidade. Acho que dos catarinenses, o Criciúma tem condição máxima de vitória hoje. O Havaí tem condição de vitória hoje. O grande problema para os catarinenses. Eu acho que nessa rodada, continua sendo o time de bem-vindo. Brasil de Pelotas tem 11 pontos no campeonato. Está ali na quarta posição do G4. Criciúma... Surpreendendo, né? É. E muito, né? Brasil de Pelotas com 11 pontos. É o quarto colocado. Criciúma tem 10. É o oitavo. Um pontinho separa. Criciúma também, dependendo da combinação de resultados, pode voltar para essa zona aí. Ah, como os seis primeiros jogam fora de casa, Criciúma tem grandes chances de voltar no G4 com a vitória. Assim como o Havaí. Só que o Havaí joga fora. O Havaí também joga fora. O Havaí está nesse bolo dos seis. E aí o Felipe Garcim, atacante, está confirmado para o jogo de hoje. É uma peça importante nesse time. Certamente o Roberto Cavalo já passou. É um bom jogador do Brasil de Pelotas. Pedro Pessato, ele é do bairro Pantanal, aqui pertinho da gente. Pergunta. Vocês acreditam na subida do Criciúma, hein, Polivalente? Quem se acredita? Eu acho que o maior potencial catarinense hoje continua concentrado no Criciúma. Pelo grupo que fez, pelas opções que tem o Cavalo e pelo trabalho que tem fazendo o seu técnico. O maior potencial continua sendo o Criciúma. Se vai chegar, é outra história. Eu acho, ainda é cedo, sim. Mas não, fica fácil o meu cara falar lá no final, né? Mas eu acho, Polivalente, que a gente tem grandes chances de emplacar dois mais uma vez nesse G4. E eu digo isso colocando os três. Tanto o Havaí, como o Criciúma, como o Joinville. Porque o campeonato está muito parecido. E a gente tem a sorte de ter bons treinadores. O Silas está dando o jeito do Havaí. Roberto Cavalo está bem no Criciúma. E o Ernesto Maria dispensa comentários. Então, nessa possibilidade, eu acho que o potencial maior continua sendo o Criciúma. Não que os outros não possam chegar. Claro. Agora, dois vai ser complicadíssimo nessa Série B, pode ter certeza. Uma vaga já é do Vasco, né? Essa. E provavelmente com a faixa, né? É, exatamente. Já podia até entregar, né? Falar agora do Joinville. Combo de reforços por lá. São três moços. Dentre eles, dois atacantes. Primeiro, hora de apresentar os jogadores da posição mais carente. Os fazedores de gols. Foi exatamente assim que Eliado se definiu. Centroavante de 24 anos, ele estava no São José do Rio Grande do Sul. Vim para fazer gol. Para ajudar também aqui. Porque nós estamos no meu momento. Acredito nisso. Mas eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Temos mais 32 rodadas, então não tem nada perdido. E curiosamente, Gabriel Vasconcelos, de 20 anos, foi apresentado junto com ele. Também centroavante de origem, Gabriel deve brigar pela titularidade com Eliado. Mas quis minimizar a disputa. Ah, sempre bacana, né? Ter jogador de alto nível igual o Eliado. Está por ir disputar a posição também, mas eu também sei jogar de meia, sei jogar de atribuídeo de beirada. E para servir os dois, ou um deles lá na frente, o Jack também apresentou o meio campo Carlos Alberto, de 28 anos. Ele é mais rodado e estava no Botafogo de Ribeirão Preto, mas aproveitou para explicar os problemas que teve no Paysandu, penúltimo clube que atuou. No Paysandu tive uma lesão no meu medial colateral e devido a essa lesão eu ainda fui querer continuar jogando. De grau um eu fui para grau dois no joelho, então eu fiquei, no meio de ficar um mês eu fiquei três parado. Os reforços vêm atuando normalmente e devem ficar à disposição em breve. Dos três, Gabriel Vasconcelos tem mais chance de estrear hoje. Ainda sem vitórias dentro de casa, Emerson Maria espera atenção a cada minuto para quebrar a sequência de 33 jogos de invencibilidade do Vasco. O nosso cenário aqui é um cenário de evolução, penso que eu gosto de jogar contra boas equipes, então amanhã o Vasco é uma equipe que ela não vem para cá para jogar fechada, para jogar no nosso eu, ela vem para propor o jogo. É, uma equipe com certeza sempre propõe o jogo, até pela qualidade que tem, a começar pelo Nenê, o Andrezinho que está atravessando uma boa fase, é um time extremamente qualificado. Não, é por acaso, são 33 jogos de invencibilidade, você coloca aí na sacola o campeonato do Carioca, você coloca a Copa do Brasil, coloca a situação do próprio Vasco no campeonato da Zé Série B, mas que tem se incomodado, tem tido problemas com equipes consideradas menores. E aí o Joinville vai fazer o que? Vai inspirar o Vasco. Se o Vasco propõe o jogo, o Joinville, como nós conhecemos em Emerson Maria, vai inspirar o Vasco, tentar sair para o jogo, tentar partir para cima com certa dificuldade. Qual é o grande problema do Joinville no campeonato? Realmente, setor de ataque, por isso, está trazendo aí o artilheiro do Gaúcho, o que é uma boa, jogador que se movimenta bem, jogador que é referência na área, é um cara que na bola aérea também é bom jogador. Vamos ver esse menino que veio do Corinthians, vem da base, Corinthians mantém uma base que não é tão forte assim, vamos ver se o garoto corresponde dentro do Joinville. Carlos Alberto, na criatividade, na criação, o Joinville também tem pecado. O Joinville ia bem até o meio, nem até aí está indo, por quê? Começa pelo gol, a Aranha pode ser contratada pelo Joinville. É uma boa contratação. É o nome que está sendo cogitado. Se perder, se perder uns 10 quilos de barriga. Isso, então Aranha pode vir para o Joinville. E aí você perdeu o Anselmo. Perdeu a saída de jogo do Joinville. O Joinville vai ter que se arrumar dentro da Série B do Brasileiro. Veja o campeonato complicado, mas confio muito no Emerson Maria. O Vasco, do técnico Jorginho, está invicto no campeonato. Mais uma hora vai perder Cicelinho, né? Isso é lógico, tomara que perca aqui em Santa Catarina. Uma noite boa para perder, 21h30, jogo para a casa cheia, torcedor a fazer pressão mais de uma vez na área do Joinville. Mas vai ser um jogo muito complicado. Muito bem, aí uma rápida parada no jogo aberto é ser. Na sequência do assunto por aqui segue sendo o futebol de Santa Catarina. E vamos falar do Vigueirense e da Chapecoense. Invicta na Série A, a Chapecoense mais uma vez foi ao mercado e trouxe mais dois jogadores para reforçar o elenco. Essa semana vai ser perfeita, né? Para a gente principalmente trabalhar em cima daquilo que a gente errou durante esses seis jogos. Voltamos com o jogo aberto SC. Agora faltam dez minutos para uma hora da tarde. O torcedor do Vigueirense está preocupado. A campanha tem oscilado bastante, né? Empatou muitos jogos no início da Série A do Brasileiro, venceu o São Paulo, aí jogou muito mal contra o América Mineiro. O time absolutamente desconcentrado, foi presa a face para o Coelho. Mas como é que será que foram as campanhas do Vigueirense em outras oportunidades nessas seis primeiras rodadas da Série A? Isso desde que o Fracão voltou, lá no ano de 2014. Veja só. Em 2014, Vinícius Eutrópio foi o treinador alvinegro até a terceira rodada. Depois da derrota para o Tigre, Guto Ferreira assumiu o comando. Com apenas três pontos conquistados na vitória contra o Corinthians, na estreia do Itaquerão, o Figueira terminou a sexta rodada na décima nona posição, acima apenas da Chapecoense. A estreia no ano seguinte também foi com derrota por três gols de diferença. Sob o comando de Arjal Fux, o alvinegro perdeu de 4 a 1 para o esporte fora de casa. Na sequência, o Figueira conseguiu conquistar sete pontos e ficou em décimo quarto no fim da sexta rodada. Em 2016, o Figueira estreou com empate contra a Ponte dentro do Scarpelli. Na rodada seguinte, novo empate, agora fora de casa contra o Cruzeiro. Contra o Santos, empate outra vez. A primeira derrota veio contra o Atlético Paranaense, fora de casa. E a primeira vitória na quinta rodada contra o São Paulo, no Scarpelli. O Figueira fechou a sexta rodada com derrota para o América. Na décima quinta posição, com seis pontos. Na ordem, a melhor arrancada foi em 2015. Em 2016, ficou em segundo. E em 2014, em terceiro. Pois é, nessa análise aí, Claudio Anir Miram, que a gente pode falar de um Figueirense agora. Com o elenco atual e da forma que vem jogando. Em 2015 tem um fato aí que tem que ser colocado. Aquela estreia com o esporte, diferença de três gols, uma goleada de 4 a 1. O time em reserva. O Figueirense levou o time em reserva, né? E aí, realmente, é melhor a campanha desde a volta de 2014. A estreia do Bruno Alves, inclusive. E aí, o que acontece, o que tem que ser lembrado. O problema do Figueirense não está só nos números. Não está só na questão de aproveitamento. Mas está também na questão do desempenho. Figueirense vinha sendo o time de um tempo só. Jogava um tempo, não jogava outro. Jogava primeiro, não jogava o segundo. Jogava o segundo, não jogava o primeiro. Esse é um fato. Segundo, nesse último jogo, o Figueirense jogou nada. E não pode simplesmente colocar, faltou concentração. Um time de futebol profissional não pode ir para Belo Horizonte e faltar concentração no jogo contra o Lanterna do Campeonato. O Figueirense perdeu para o Lanterna do Campeonato mais uma vez. Mas tu concordas que foi um fator preponderante a falta de concentração que originaram os gols e os lances mais perigosos do América ou não? Eu acho que faltou futebol para o Figueirense. Muito mais concentração. Mas o Figueirense não conseguiu sair jogando em nenhum momento. Certo? Se esses lances, houve falta de concentração, foram os lances capitais, né? Mas poderiam ser lances também que refletissem um momento do jogo. E o Figueirense, nos demais momentos, apresentasse o futebol com o Vicente. E aí faltava concentração também. Mas apresentasse o futebol com o Vicente, com o cedo de jogo, como é que você vai com um time que dá chutão, que liga direto ao ataque, onde os jogadores têm que ficar de costas para o zagueiro, receber e jogar sem a bola passar pelo meio, esse time não vai produzir nunca. Então o que eu esperava é que o Figueirense tivesse, nesse momento, um pouco de evolução. E isso eu não estou vendo no time de Figueirense. Aliás, dos primeiros jogos para cá, esse último, foi terrível. Foi pior jogo do Figueirense no campeonato. Se o time vai trabalhar agora a semana inteira para enfrentar o Flamengo, qual é o grande problema? O problema é a pressão em cima do Vinícius e o Troca. Vinícius está pressionado. Se não vencer, pode cair. Fala agora da Chapecoense, que apresentou mais dois reforços para o meio de campo. Afinal de contas, caminhão de desfalque naquele setor ali é grande, né? Invicta na Série A, a Chapecoense mais uma vez foi ao mercado e trouxe mais dois jogadores para reforçar o elenco. Um deles é o volante Matheus Biteco, de 20 anos. Revelado pelo Grêmio, ele foi vendido ao Hoffenheim da Alemanha e chega com contrato de empréstimo até o fim do ano. Porém, o volante só pode jogar a partir do dia 22 desse mês, quando abre a janela de transferências internacionais. O outro reforço é bem conhecido do futebol catarinense. Rafael Bastos, ex-figueirense, está rescindindo seu contrato com o América Mineiro. E segundo o portal Globo Esporte, será jogador da Chape. O meia de 31 anos chega também com o contrato até o fim da temporada. Ali quando eu chamei a matéria eu falei apresentou, não apresentou, está apenas bem encaminhado, só falta ser um contrato, parte de exame físico, exame médico, aquelas histórias. Vamos falar ainda um pouquinho mais da Chapecoense, porque o zagueiro Tiego falou sobre esse início de campeonato, tem sido muito intenso para a Chape, hein, Tiego? A gente veio na sequência muito difícil, né? Desde a final do estadual, campo pesado, muita chuva, o início do brasileiro, viagem, chuva de novo, né? E isso se torna um pouco cansativo. Essa semana vai ser perfeita, né? Para a gente principalmente trabalhar em cima daquilo que a gente errou durante esses seis jogos, para a gente não falar que não vai errar mais, né? Que a gente vai errar, mas tentar minimizar esses erros que a gente teve nesses últimos jogos. Claudio, e o Chapecoense reclamando com razão, porque a logística da Chape, sei lá, eu não conheço nenhum outro time na Série A que faz esse tipo de coisa. Não tem. As viagens são as mais complicadas da Chapecoense. A Chapecoense teve problema, porque fez a final do campeonato, na sequência já estreou na competição, não sentiu isso, mantém uma invencibilidade, e está contratando. A Chapecoense está fazendo tudo correto. Tudo conforme manda a cartilha. Chapecoense está agindo de forma correta. Mais uma vez. Mais uma vez. Então a diretoria está de parabéns, deve levar a Chapecoense a grandes momentos no futebol brasileiro. Chapecoense não deve se incomodar esse ano. Uma rápida parada no jogo aberto, Polivalente. Na sequência, o assunto que você gosta. A segunda do Catarinense. Vamos sair daí. O Clube Atlético Tubarão iniciou um trabalho diferente nesta temporada. Com uma administração inovadora, o clube seria o primeiro startup do Brasil, e com objetivos bastante ambiciosos. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC, e agora para falar da segundona do Campeonato Terminense, que a gente gosta de acompanhar e muito. O Atlético Tubarão apresentou o elenco. Foi num pequeno shopping da cidade. 34 jogadores já estão confirmados para a disputa da segunda divisão do Catarinense. O Clube Atlético Tubarão iniciou um trabalho diferente nesta temporada. Com uma administração inovadora, o clube seria o primeiro startup do Brasil, gerenciado através de uma incubadora, e com objetivos bastante ambiciosos. Para esta primeira temporada, da nova administração, o técnico Mabilha terá a missão de buscar o acesso à primeira divisão do Catarinense. Dentro de campo, o destaque é a contratação do atacante Brasão, a esperança de gols para a torcida do Tubarão. Tubarão está mais que merecendo voltar à elite do Campeonato Catarinense, mais uma vez com dois times da segundona. O Efsino, do Pirulito, e agora o Mabilha no comando. E os dois trabalhando de forma intensa. Olha, o Mabilha tem condições de fazer um excelente trabalho. Já fez no Inter de Lades, pode fazer agora o Atlético Tubarão. O Atlético Tubarão está muito organizado, vem com tudo para brigar por uma vaga. Eu quero ver o Tubarão ano que vem, na primeira divisão do futebol Catarinense. Notícia do Ercílio Luz na tela para você. Olha só o que tem aí do Diário do Sul. Ercílio Luz contrata mais três, rapaziada correndo atrás do mercado. Quem são os moços? São os seguintes. O Ercílio Luz anunciou a contratação de mais três jogadores para a disputa da Série B do Estadual. Os novos reforços são o zagueiro Hernando, que está para o Fortaleza, atacante Lucas Santos, Fluminense em Feira de Santana da Bahia, e o zagueiro Fernando Teixeira em Scarcavel. A pré-temporada do Leão Sul começa na próxima segunda. A estrena segunda, vai ser no dia 16 de julho, diante do Barra. E Claudio Luz tinha um papo aí do Barroso, que ia jogar gramado sintético, não ouviu falar mais nada. E com o brasão em campo, não vai ter placar em branco. É isso aí. Jogo aberto esse dia de ficar por aqui, a gente volta amanhã ao meio de meia. Tchau, gente. Até amanhã, hein.